Fala investidores, beleza? Nesse vídeo aqui eu queria mostrar o porquê eu estou nesse cenário aqui, mas eu quero aproveitar uma oportunidade que a gente está tendo aqui com um dólar abaixo do 5. Ele caiu na data de hoje aqui, então eu vou aproveitar, fazer um aporte, comentar também sobre um ETF que eu coloquei na carteira que paga dividendos todos os meses. Let's go! Então se você já é sócio comigo aí de várias empresas, já deixa seu like, sua avaliação é muito importante. Se você não investe ainda, se inscreva aí no canal e vamos junto nessa jornada. Para quem já é mais antigo aqui do canal, já conhece essa paredinha aqui, já sabe onde eu estou. No outro vídeo eu comento mais sobre isso, mas hoje eu quero aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo aqui do dólar. No dia de hoje aqui a gente está tendo essa queda aqui, está R$4,85. Se a gente coloca aqui nos últimos 5 dias, caiu mais ainda. Se a gente coloca aqui no último ano, a gente consegue perceber que estava R$5,40 o dólar. E hoje aqui, olha só, R$4,87. Um ótimo ponto aqui de entrada para a gente comprar dólar e investir lá fora. Como vocês bem sabem, eu priorizo aqui a diversificação da minha carteira. Por isso eu invisto aqui no Brasil e invisto também lá fora. A parte do meu patrimônio, aliás, uma boa parte do meu patrimônio está lá fora também. Na data de hoje, olha só, eu consigo ver aqui, eu estou com R$3.105. Deixa a gente fazer a conversão aqui, deixa eu abrir a calculadora. R$3.105. Vou fazer aqui vezes a cotação de 5, que é mais ou menos o dólar, vezes 5. Olha só, do meu patrimônio aqui eu tenho R$15.525. Se a gente comparar aqui, olha, na minha corretora aqui eu tenho R$95.257. Então vocês conseguem perceber que a maior parte do meu patrimônio está aqui em reais ainda. Porém, eu pretendo continuar aumentando minha posição lá fora em dólar. Por isso que hoje aqui, aproveitando essa queda aqui, eu vou fazer um aporte de R$1.000 em dólar novamente. Um aporte bem pesado aqui para investir lá fora. E o investimento em dólar lá fora a gente consegue ganhar em duas pontas. Na valorização do ativo que a gente tiver lá fora e também no dólar em si. Porque a história nos mostra que ele vem sempre se valorizando frente ao real. Até porque é os Estados Unidos, né? Então as melhores empresas do mundo estão lá. E a inflação deles é menor do que aqui no Brasil. A taxa de juros, portanto, é menor também. E eles crescem mais do que aqui o nosso Brasil. Então faz muito sentido a gente ter parte do nosso patrimônio lá fora também. Portanto, se você ainda não investe lá fora, fica o convite aí para investir através da NOMED. Com o meu código aqui, aprenda20, vocês ganham até 20 dólares de cashback na sua primeira remessa lá para investir lá fora. Na data de hoje, meu rendimento em dólar está 280. E também comentando aqui, eu já tinha mencionado que eu vou comprar, colocar um outro ativo na minha carteira. Na verdade, eu já coloquei. Eu vou fazer um vídeo a parte explicando esse ativo certinho, como é que ele funciona de forma mais completa. Não vou falar nesse vídeo aqui para não ficar muito complexo. Mas falando brevemente aqui, é um ETF de renda fixa, ou seja, ele não varia tanto assim. E além de ser renda fixa, o período dele é de 3 meses. Ou seja, menos volátil ainda do que aqueles períodos mais longos de renda fixa que há sim aquela oscilação. Esse aqui, como é de 3 meses, ele oscila menos. E além de oscilar menos, ele paga dividendos todos os meses. É um ETF de renda fixa similar aqui ao nosso tesouro direto. É o lá de fora. Está aqui novamente essa queda do dólar que a gente está tendo aqui. É um ótimo momento para a gente investir lá fora. Muita gente espera as coisas começarem a subir para ir comprar. Isso não é um movimento muito inteligente. A gente consegue observar aqui, olha só. O MXRF11, eu estava comprando ele na casa de R$ 9,80, R$ 9,90, R$ 10,10. Agora ele está aqui em R$ 11,10. Muita gente não queria comprar lá naquela época, que achava caro, ou achava que poderia cair mais ainda. Então a gente tem que aproveitar esses momentos onde o ativo está caindo, se ele não perder os fundamentos, obviamente, e ir fazendo aportes. Então o MXRF11, fundo imobiliário, eu não compro ele mais, pelo menos nesse preço aqui. Eu acho ele muito caro. Portanto, eu prefiro aproveitar aqui outros ativos que estão em queda. Justamente por isso, eu estou comprando o dólar aqui na data de hoje, aproveitando que ele caiu aqui hoje mesmo para R$ 4,85. Bora lá. Então eu vou clicar aqui, adicionar dinheiro, conta investimento. Eu ainda não tenho saldo. Vocês podem ver aqui que está R$ 0,00. Então eu vou clicar aqui para depositar. Olha só, transferência feita aqui. Já recebi a notificação. R$ 1.000 disponíveis aqui. Deixa eu só atualizar aqui no aplicativo. Beleza, R$ 1.000. Agora eu vou converter aqui. Está R$ 500,00. É o padrão. A gente consegue colocar acima disso qualquer valor. Então eu vou colocar aqui R$ 1.000. Então na cotação de hoje aqui eu vou receber R$ 201,67. Continuar. Aqui fala que a conversão é um dia útil, mas geralmente, como vocês sabem aqui, coisa de 10, 15 minutos já está feita a conversão para dólar. Então eu vou esperar fazer a conversão aqui. Agora, como vocês sabem, eu tinha R$ 15.000, vocês podem ver aqui. Agora com mais esse R$ 1.000, vou ter R$ 16.000 investindo em dólar. Na verdade seria aqui a R$ 3.300. Hoje é segunda-feira, na verdade, eu queria fazer o vídeo de porquê eu voltei aqui para essa casa, como é que está a construção aqui. Mas como o dólar caiu, eu resolvi aproveitar essa oportunidade aqui, porque a gente tem sim que aproveitar as oportunidades. E eu queria falar disso para vocês também. Portanto, a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Falando novamente sobre o MXRF11. Não espere ele crescer, subir bastante assim, se valorizar muito. Para você ir investir no ativo, a gente tem que comprar ele em pontos interessantes. Tem uns indicadores que a gente pode seguir aqui, o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial do MXRF11. Está 1,11. Está muito acima do valor patrimonial dele. Ainda por cima, é um fundo de papel. Não faz nem sentido se a gente olhar o HGLG aqui, que é o fundo de tijolo. Um excelente fundo de galpões logístico. Ele está aqui com 1,06 o PVP dele. Então, fundo imobiliário de papel está mais caro do que um de tijolo. Não faz muito sentido. Mas isso a gente vai tratar no outro vídeo aqui essa semana, que eu vou falar sobre como é que está a minha carteira. Então, esse foi o aporte dessa semana aqui. E aí, se você ainda não tem uma conta na Nomad, com o código APRENDA20, vocês conseguem até 20 dólares de cashback na sua primeira remessa lá, beleza? Curtiu esse vídeo aqui, de verdade mesmo. Deixe seu like aí, se a avaliação é muito importante. E é isso aí. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí